Olá, meninas! Vocês estão com sorte, porque hoje eu trago para vocês quatro dicas fabulosas. Quero saber quais são? Vem comigo descobrir! Vou dar início às dicas mergulhando na elegância das mulheres após os 40, 50, 60 e muito mais. Confie em mim, nunca é tarde para se sentir linda e maravilhosa, independente da idade. Mas não tenha medo, meninas! Eu estou aqui para ajudá-las a guiar vocês neste caminho. Vamos agora aprofundar no primeiro segredo. E o primeiro é você investir em peças atemporais, aquelas peças que não saem de moda. Quando você escolhe uma peça dessa, você vai garantir ali um guarda-roupa versátil e elegante e que vai durar por muitos anos. Exemplo destas peças. Uma camisa branca de algodão, um corte, um caimento bem bonito. Uma calça jeans mais para o tom de escuro reta, que pode sim ser usada ali, tanto em looks formais quanto em looks mais informais. Um vestido preto básico. Escolha lá uma modelagem que vai valorizar os seus pontos fortes. Vestido preto é um clássico que você precisa sim ter no seu guarda-roupa, que com ele você vai conseguir montar muitos looks. Algumas blusas são essenciais, jaquetas. Aliás, meninas, eu escrevi um e-book, o meu segundo e-book, onde eu falo como montar esse guarda-roupa versátil, elegante e atemporal. Trago ali as várias peças essenciais e como elas devem ser adquiridas e você vai aprender também a montar looks lindíssimos com elas. Se você se interessou, está em promoção durante este mês de agosto por R$19,90. Você não vai perder essa oportunidade, né? Vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário. A segunda dica é você dominar o mundo da alfaiataria. Ela está super em alta agora, é uma tendência, mas também é uma moda atemporal. A alfaiataria bem feita, com um bom corte, um bom carimento, ela é a chave para um visual mais sofisticado e mais ajustado. Invista lá em blazer e um bom casaco e uma calça boa em alfaiataria. Olha lá, modelos com ajuste preciso, isto é, cabe direitinho no seu corpo sem ficar muito justo ou sem ficar muito largo. E com detalhes sutis, sem muitos enfeites, sem muitos botões, sem muitos zíperes. Quanto mais básico a peça, mais elegante ela é. Calças precisam ter sim um bom ajuste ao seu corpo. Se preferência uma cintura mais média ali na altura do seu umbigo, podendo ser reta ou podendo ser flare, até mesmo a pantalona. Elas com certeza vão trazer para vocês um visual mais elegante e mais sofisticado. Escolham lá vestidos que se ajustem ao seu corpo. Nada de comprar vestido um número menor ou um número maior, porque você não quer marcar ali os seus pontos que você quer disfarçar. Mas compre o número certinho que você veste. Assim, meninas, vocês vão valorizar a sua silhueta. Terceiro segredo, meninas. Abracem ali as cores e as texturas. Tudo bem, ah, eu gosto de usar mais bege preto. Mas experimente colocar cor. Comece devagarzinho, comece colocando lá um cinto mais colorido, um sapato, uma bolsa. Depois você vai ali, vai se acostumando e logo você vai estar colocando uma cor ou uma textura diferente ao seu visual. Não tenha medo, meninas, de experimentar o novo. Lembrando que as cores, eles elevam o nosso visual e realçam a nossa beleza. Então aproveitem, meninas. E finalmente, meninas, o quarto segredo que vocês estão esperando e que com certeza é o segredo mais valioso. Exalar confiança. A confiança, com certeza, é o acessório mais elegante que a gente pode usar. E agora eu vou trazer algumas dicas pra vocês de como exalar essa confiança. Caprichem na postura, meninas. Nada de ficar olhando pro chão com os ombros caídos. Isso aqui derruba a minha elegância. Sempre com as costas mais retas, olhando sempre pra frente. Isso, pras pessoas que estão te vendo, com certeza vai passar ali uma imagem de que você é, sim, uma mulher elegante. Uma boa postura, ela não só melhora a nossa aparência, mas ela melhora também a nossa confiança. Use roupas que te fazem sentir felizes. Quando você se olha no espelho, você tem que gostar da imagem que você está vendo. Você tem que olhar e falar, nossa, realmente essa roupa tá bonita em mim. Meu cabelo tá legal, minha maquiagem tá super leve, tá bem bonita, tá bem elegante. Agora eu posso sair de casa. E aí você se empodera dessa confiança. Outra dica importante é você sorrir. Mas é aquele sorriso verdadeiro, genuíno. E também ter ali uma atitude positiva. Por exemplo, se você está num lugar onde tem várias pessoas na roda, nada de ficar comentando naquele momento festivo, onde tá todo mundo junto. Falar de doenças, de perdas, de morte. Não, que a gente não tenha que falar sobre isso. Nós temos sim, mas existe um momento certo. Quando você entra numa roda e conversa as coisas boas, agradáveis, e com aquele sorriso no rosto, com certeza elas vão te admirar. Lembrem-se, meninas, uma atitude positiva e um sorriso no rosto, ele é contagiante. Lembrando que a confiança, ela vem de dentro. E exibi-la com um lindo sorriso pode fazer toda a diferença. Seguindo esses segredos que eu trouxe pra vocês hoje, com certeza vocês vão se tornar sim uma mulher elegante, confiante, e que celebra sim, com certeza, a fase mais linda nas nossas vidas. Quando a gente carrega ali uma experiência que a gente tem após os 50 anos. Em resumo, meninas, do que eu passei hoje, invista em peças atemporais, que não sai de moda. Domine a alfaiataria, abrace cores e texturas, e principalmente, meninas, exale confiança. Lembre-se, meninas, o estilo é um reflexo da nossa personalidade. Então não tenha medo de deixar o seu eu verdadeiro brilhar. Agora é a sua vez de pegar esses segredos todos que eu trouxe pra vocês e tomá-los para si. E não se esqueça de dividir também com as amigas. Clique aqui embaixo em compartilhar. Curta o vídeo se você gostou. E também se inscreva no canal pra não perder nenhum dos meus vídeos. Toda quarta e sexta, às 15 horas. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E muito obrigada. E muito obrigada.